A última reunião da comissão de honrarias fez uma avaliação do trabalho. Estamos aqui praticamente encerrando esse ano 2019. E, presidente, são vários projetos, acredito que nós tivemos um recorde de trabalho por essa comissão. Então, sem sombra de dúvida alguma, eu acho que nenhum projeto parado na casa, nenhum projeto parado nessa comissão. Então, só de parabenizar o trabalho através dessa presidência do vereador Antônio Flores para que nós possamos hoje concluir o nosso ano aqui de 2019 com mais esses projetos para ser aprovados. No último encontro, a comissão analisou 12 projetos. Uma das propostas analisadas é a que concede diploma odontológico a personalidades de Campinas, que também foi aprovado. O outro, que também foi aprovado, é o que concede e honraria a Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas. Outro é sobre a medalha Chico Mendes, que também foi aprovado. Cerca de 170 projetos foram analisados pela comissão neste semestre. O trabalho dessa comissão jamais foi barrar o trabalho de alguém. Sempre dando honra aos vereadores, mesmo sendo vereador de oposição, prova que essa comissão nunca olhou se o vereador é de oposição ou é de base. E sim sabendo que isso aí é pré-enrogativo do vereador.